A Coração Amar 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 Oh! Oh! Yeah! General, lera alcaprendum Dizem que ela é assim Dizem que ela é assada Mas que boa suda é Dizem que ela é assim, dizem que ela é cozida Se ela só veste o que está na moda, isso a mim não incomoda Ela está no seu direito de se arrumar a seu jeito Se ela usa saia curta, não gosta de massa quem curta Se ela anda de rago empinado, olha então pra outro lado Na verdade falam tanto, só porque ela é um tanto Onde passa da tareia com sua beleza de sereia Dizem que ela é assim, dizem que ela é assada Mas que boa azuda é, mas que boa azuda é Dizem que ela é assim, dizem que ela é cozida Mas que boa azuda é, mas que boa azuda é Ela é boa pra valer, faz um gajo tremer Não há quem resista, é amor a primeira vista Boa ajuda pra valer, faz um gajo tremer Boa ajuda pra valer, faz um gajo tremer Tanto tão querendo morder, o nosso em forma de mulher E essa é pra dar mais raiva, a boa ajuda minha dama Boa! Boa ajuda pra valer, faz um gajo tremer Boa ajuda pra valer, faz um gajo tremer Agora fala mais pá, agora fala mais pá Ela já gosta E já gostado dela Boa ajuda pra valer, faz um gajo tremer Boa ajuda pra valer, faz um gajo tremer Boa ajuda pra valer, faz um gajo tremer A mim tá vivo e longe dela Mas não tá pensa nela Trocado um beijo de buboca Com uma canha linda Concebo trator na minha pensamento Boa ajuda pra valer, faz um gajo tremer A mim tá vivo e longe dela Mas não tá pensa nela A mim tá vivo e longe dela Mas não tá pensa nela Trocado um beijo de buboca Com uma canha linda Com uma canha linda Cocebo trator na minha pensamento Boa ajuda pra valer, faz um gajo tremer Deixa um pregunte na minha canser Minha carreira Que é o sentimento Do insolidão Boa ajuda pra valer, voa ajuda pra valer Boa ajuda pra valer, voa ajuda pra valer Boa ajuda pra valer, voa ajuda pra valer Minta vivi longe dela Manta pensa nela Minta vivi longe dela Manta pensa nela Trocado um beijo de buboca Com uma canha amiga Concebo trastornar minha pensamento Manta pensa nela Minta vivi longe dela Manta pensa nela Minta vivi longe dela Manta pensa nela Trocado um beijo de buboca Com uma canha amiga Concebo trastornar minha pensamento Manta vivi longe Deixam perguntar minha canseira Minha carreira Que é o sentimento Do solidão Hoje acaba eu Agora fala mais Música 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 Música